Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à resolução do nosso simulado. Eu espero que vocês tenham tido aí um bom desempenho e vamos nós aqui para os nossos comentários. Quando eu preparei o simulado, eu pensei em pegar um pouquinho de cada conteúdo, né? Um pouquinho de cada conteúdo aí da nossa banca. Tentei não fugir muito, né? Então, nossa primeira questão é um texto. Eu geralmente digo, né, que às vezes nós não precisamos ler o texto porque algumas questões são de compreensão, outras são de gramática. Então, se forem de gramática, não precisa ler o texto. Agora, quando for de compreensão, aí não tem jeito, né? Aí tem que ler. Então, eu vou na dúvida, eu vou lá dar uma olhadinha, o que a questão vai pedir. O texto 1 apresenta algumas considerações sobre o TA, transtorno do espectro do autismo, e sua finalidade é. Não vai ter jeito. Vamos ter de fazer a leitura do texto, né? Então, o autismo, nome técnico oficial, é o transtorno do espectro do autismo. É uma condição de saúde caracterizada por déficit da interação social na comunicação e no comportamento. Não há só um, mas muitos subtipos do transtorno. Tão abrangente que se usa o termo espectro pelos vários níveis de comprometimento. Há desde pessoas com condições associadas com morbidades, como deficiência intelectual e epilepsia, até pessoas independentes que levam uma vida comum, tipo a professora Helena. Algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram diagnóstico. Não é conhecida completamente a causa do autismo por ser um transtorno multifatorial. Porém, estudos recentes têm demonstrado que fatores genéticos são os mais importantes na determinação de suas causas, estimados entre 70% e 90%, ligados a mais de mil genes. Além de fatores ambientais, ainda controversos, poderem estar associados. Tratamentos e sinais. Alguns sinais de autismo podem aparecer a partir de um ano e meio de idade. E mesmo antes, em casos mais graves. Grande importância iniciar o tratamento o quanto antes, mesmo que seja apenas uma suspeita clínica. Ainda sem diagnóstico fechado. Pois quanto mais cedo começarem as intervenções, maiores serão as possibilidades de melhorar a qualidade de vida da pessoa. O tratamento psicológico com maior evidência, segundo a associação de psiquiatria, é a terapia. O tratamento para autismo é personalizado e interdisciplinar. Além da psicologia, pacientes podem se beneficiar com fonoaudiologia, terapia ocupacional e outros. Então, já dá para ir lá para o texto. A finalidade do texto é informar questões básicas sobre o TA a fim de esclarecer o conceito de autismo, seus sintomas e formas de tratamento. Já achei a resposta aqui. Vermelho. Já achei a minha resposta. Em crianças a partir de... Indicar os fatores que causam o autismo. Lá no texto está dizendo que ainda não se sabe ao certo quais são os fatores. Esclarecer que é multifatorial e que os fatores ambientais são mais determinantes. O texto também ainda estão em análise. Então, é sabendo de boa. A dois já é a nossa crase. Então, lembrando-se sempre. Ah, e apareceu um A. Ah, existe, né? Tem. Ou é o verbo, seis meses. Então, o terceiro buraquinho. Algumas nem... Isso é o travesãozinho. Então, algumas nem sabem que são autistas. Não é conhecida completamente a causa. Não é conhecido o problema. Então, o primeiro buraquinho, que é um verbo, já estou vendo um agora. Então, já tenho três sem crase. E aqui, melhorar o quê? A quarta. Esse vai dar para fechar com quatro. Eu não tenho... Não tenho. Estou olhando a fecha. Pontilhar. Completamente. Aqui. O que eu errei aqui, ó? Ó. Eu li o contexto. E é isso que vocês não devem falar. Então, aqui eu tenho um ponto. Primeiro, este aqui é o famoso... A... O verbo haver. A gente colocar no terceiro buraquinho. Então, a B saiu. Também saiu. H... Aqui está o primeiro. Não é conhecida completamente. Então, esse é sem a crase. Porque partir é verbo. E o terceiro é com H. E o último é sem. Porque é o objeto A e o próximo também sem. Opa. Estou aqui. Tirei essa. Tirei essa. E agora só falta a última. Só falta a última aí para fechar. Vamos ver. E na última... Só aqui para quem não entendeu. Melhorar o quê? É o objeto direto sem crase, né? Na escola, o mediador pode trazer grandes benefícios ao... Olha aqui quem está me ajudando. Como eu já tenho o A aqui. Por questão de paralelismo, esse aqui tem que ser com a crase. Esse aqui tem que ser com a crase. Tá? Tem que ser com a crase. Então, se esse tem que ser com a crase... Fechou, né? Vamos deixar em vermelhinho aqui. Fechou com letra E. Gestão. Gestão 3. Nos trechos abaixo, não sei, cadê o trecho? Ah, mas é pequenininho, ó. A opção que estabelece corretamente a relação de cada nos parênteses é... Quer saber se o pois é uma conclusiva? E, professora, eu tô achando que essa é a certa. Vamos lá, vamos embora. Letra B. Segundo não é proporção. Segundo é conformidade, né? Segundo é conformativa. Mas não é causa, sim, a adversativa ou a advertência, né? Quando é tempo, não finalidade. O nem é adição. Opa! Então é a letra E. Mas o que a gente faz agora, professora, com a letra A? Por que esse pois não é conclusiva? Porque pra ser conclusiva, tem que ter dois sinais de pontuação. Então, com dois sinais de pontuação é conclusiva. Aqui, como só existe um sinal de pontuação, ela entra lá explicativa. Só tem uma vírgula. Ah, já vi aqui que é pra completar com ouve ou vero. Como esse aqui veio bem no início da frase, dá pra conquistar antes. Como antes não veio nada, são três opções. Agora eu posso dar uma de esperta aqui, ó. Paralisação, já sei que é com S. Paralisação com S, pessoal. Essa aqui está com Z. E já marcamos a 4E do elefante. 4E do elefante. Agora, o segundo é com crase por aqui. Toda vez que vocês usarem o termo devido, ele vai ter que estar junto. E aí veio paralisação. Com paralisação, a palavra feminina é aceitular, deu a crase. O rei vindicar vai pedir pro rei. Senhor rei, senhor rei, eu elemar. Então, rei vindicar é pedir pro rei. Ah, de boa essa, né? E o último é sem crase, né? Porque todos é masculino. Então, houve vários protestos devido a A com crase. Paralisação com S. O rei é antequilo masculino proibido, né? Cuidado. O FPR adora o verbo haver, no sentido existir ou correr. E a paralisação aí com S, C, sem trê. E o rei vindicar, que é pedir pro rei. Então, não é rei 1, senhor rei 1. Pontuada. A gente olha a questão de pontuação. Ah, meu Deus. Muito boa. Até vou deixar assim, pra gente conseguir ver todas, né? As crianças, todos os dias, esquecem o lanche. Ficam, por isso, irritadas. Eu já vi que eu tenho aqui uma conjunção deslocada. Obrigatoriamente, tenho que ficar com duas vírgulas. Essa ficou, então pode ser a nossa correta. A letra B também ficou com duas vírgulas. A C ficou com duas vírgulas. Opa, a D não ficou com duas vírgulas. E nem a E. Conjunção deslocada com duas vírgulas. Então, agora, como isso aqui está igual, por isso, está entre vírgulas nas três opções. Eu vou ter que ir pro outro lado. Quem esquece o lanche? As crianças. As crianças é o nosso sujeito e esquecem o lanche, é o nosso praticado. Isso aqui é amarelinho. Essa partezinha que fica aqui, entre o sujeito, com nenhuma. Ou com duas, ou com nenhuma. A letra A tem duas. A letra B só tem uma. Aqui não tem. Bora. Conjunção em cor A. Maravilha. Mais um pouquinho. Os termos de atuado. Mas, não obstante, entretanto, não entanto, elas são adversativas. Assim, adversativa, advertência. Mas, por exemplo, agora vai vir a ruim. Então, pode ser também oposição. Então, tem que cuidar com essa questãozinha aí. Tudo, todavia. Sete. O uso dos... Um acento, eu falo pra vocês que é o mais fácil. Da palavra, depois do pedido, a palavra motivo. Por que motivo, não sei por que razão. Então, é aqui, como a gente faz. Como na B e na C não tem A1, essas aqui já foram eliminadas. Então, A1 está certa. Já descobrimos. Se descobrimos ainda não, tem que fazer. A2. Atualmente, há tanta violência, pois... As pessoas andam sempre estressadas, apressadas e endividadas. Então, pois, por quê? A2 está certa. Se a2 está certa, saiu, é sobre que a4 está certa. Isso aqui a gente chama de questão brinde. A4 está certa. A4 está certa. E por quê? Esse porquê está no final. E a3 está errada. Como o início da pergunta, na pergunta não existe porquê juntou. Então, a3 está errada. Se a3 está errada, eliminamos a letra E e ficamos com 7D de dada. Questão dada. Grafia dos porquês, o FPR ama. 8 também vem de boa. E aqui eu já deixei assim justamente para a gente justificar. Música precisa do acento, porque é uma propriedade. Veja que por mais que a música não acusou de estar errada. Mas em que todas, ó. Aí o feiura não tem mais acento. Perdeu. Perdeu quando? Agora em 2008. Joia perdeu. Então, já posso até parar aqui, né? Já posso parar, porque não vai ser essa. O paraquedas não possui acento, mas o Paraná possui. Então, vamos circular as que não precisam de acento, né? Essas aqui. Ideia perdeu. Olha que questãozinha boa é essa. O hífens nunca teve. Então, essa aqui está certa. Hífen no singular tem. Plural não. Platéia perdeu. A rubrica não temos, né? Porque o signo abatônico é o bri, mas o epílogo precisa, né? Precisa. Pastéis precisa. O hífen precisa. E o pródigo também precisa. Nove. Bem de boa. E quero que a noite seja agradável. Portanto, nada de política, nada sobre política. É uma conclusiva. Então, poderá ser substituída por polícia. Jogo. A segunda é interveio. A segunda é interveio. Mas a polícia não interveio. Esses números. Eu tenho a opção agora do tem sem acento e do tem com acento. Mas como isso aqui é plural, esses números. Esses números. Então, tem que ser o tem correu. Então, ficamos com a D de dado. Então, questão 10, D do dado. Agora, se vocês quiserem continuar. No próximo, eu tenho a opção de fazem. Faz. A, né? O A com H. Um Azinho comum. Há anos, faz anos. Então, esse é o A. E nem o Azinho comum. E aqui tem o Ozinho dizendo. Oi, pessoal. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Põe a centímetro aqui. O motivo. Então, fechamos. Onze. Esse tipo de questão aqui me preocupa. Que é uma questão complicada. Quantas palavras deveriam estar acentuadas, mas não estão? Então, aqui é acentuação, é a crase. É tudo. Então, vamos lá. Cuidado. Estreia, perdeu o acento. Então, Luca, que estreia nessa sexta, acontece durante o verão, numa cidade. Opa, a primeira acento está aqui, ó. Décadas. Ele conta. Estou. Então, estamos com duas. Quando está aquático. Três. Luca é um garoto. Tímido. Quatro. E fascinado pela superfície. Cinco. Mas seus pais o proíbem. Seis. De ir à cidade com crase sete. Alô, pequena sereia. Oito. Já, Alberto. Nove. Água. Água. Dez. Está. Onze. Atrás. Doze. Ninguém. Treze. E olha quem está aqui dizendo pra vocês. Cuidado comigo, pessoal. Cuidado comigo. E ninguém sabe o porquê. Então, são quatorze. Quatorze palavras que precisam de acento. Isso é meu medo. Na doze, há uma mistura. Então, aqui. Helena não pôde pôr o carro na garagem, pois o portão estava estragado. Aí a gente olha, ah, não está certa, né? O pôde, verbo no passado. Verdade. Verbo no passado. Ontem ela não pôde. Só que a uma está errada, porque esse por aqui é o verbo por e precisa de acento. Então, por aqui estragou tudo. Precisa do acento. Então, a uma está errada. Se a uma está errada, posso tirar aqui. Um e cinco. Posso tirar aqui. E posso tirar aqui. Aí já descobri que a três está certa. Já descobri que a três está certa. A três está certa, porque ela apareceu nas duas que sobraram. Então, vou fazer agora a dois. O voo. Voo, dois os, né? Dois os perderam acento. Então, isso está certo. Primeira ministra com hífen, porque o primeiro termo é numeral. Se for numeral, temos que colocar aí o hífen, né? Então, está certo. Chegou ao aeroporto e não no aeroporto. A regência do verbo chegar. E há duas horas, que é o tempo. Então, a dois está certa. Então, se a dois está certa, não é apenas a três. Saiu essa e fechamos com a letra C. Mas vamos voltar aqui para ver a três. Matéria-prima, pessoal. O FTR adora essa palavrinha. Matéria-prima. Sempre com hífen. Usada para fazer vidros é a areia. Não tinha outro. Micro região. Micro terminou com O. Região começou com R. Dobra. Dobra o R. Lobo Guará. Bentevi. Elementos da botânica, da zoologia, continuam com o hífen. Mas a mão de obra perdeu, porque os dois termos têm sentido completo e não são da botânica. Então, a mão de obra perdeu, por isso a questão 4 ficou errada. Antigamente, a professora Helena usava mini saia. E antigamente, a mini saia era... A mini saia está certa. Já a maiúscula é inédita. Drugas. Não. Hoje ela usa anti... Agora, digam que essa questão não é inédita. A professora Helena usava mini saia, ela usa anti-rugas. Treze. Pontuada. Muito bem. E aqui eu vou dar um bisu para vocês, que vai ser assim. Porque se tiver uma... Excrições explicativas ou reticativas. Isto é, isto é, isto é, por exemplo, melhor... Sempre, 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 com dois sinais de pontuação. Sempre. Mas eles não precisam ser iguais. Então, eu posso fazer aqui o isto é com a vírgula e o travessão. Ou, por exemplo, eu posso fazer com a vírgula e o ponto final. A pontuação e a vírgula. Não precisam ser iguais. Mas vamos lá. Cadê? Olha o, por exemplo, aqui. Preciso de pontuação. E aqui tem. Olha a letra B. O, por exemplo, está aqui. Na letra C, o, por exemplo, está com uma vírgula. Na letra D, o, por exemplo... E na letra E... Estragou, né? Estava indo tão bem, né? O, por exemplo, está com duas vírgulas. Mas, mesmo assim, eliminamos três. Eliminamos três. Então, nessas duas tem diferente, né? A região litorânea do país possui dezenas de lendas sobre monstros do tipo. Não vá para aquele canto. Tem um monstro ali. Disse Henrico. Ah, o cineasta está explicando quem é o Henrico. Então, o cineasta é o apóstolo. Então, aqui eu preciso, obrigatoriamente, de uma vírgula. Como não? Disse Henrico. Quem é o Henrico? O cineasta. Certinho? Então, esse cineasta está explicando quem é o apóstolo. Quem é o Henrico? O tio da cantina? O vizinho da esquina? Não. Então, precisou aí, né? Precisou. Eu precisei, na verdade, de duas regras. O, por exemplo, que sempre com dois sinais de pontuação. E aí, fiquei com duas alternativas. Trabalho só com essas duas. Professora, vamos ver nas outras o que está errado? Não, não vamos. Está aqui. Já achamos, né? Já achamos. Na prova, não faço isso. Mas aqui, por exemplo, na B, a vírgula do apóstolo está correta. A vírgula do apóstolo está correta. A vírgula aqui está correta. Mas qual é o erro da B? A região litorânea do país. Então, o erro da B é que, por exemplo, está sem as duas vírgulas. Na C, também o erro é o, por exemplo, sem as duas vírgulas. Na D, o erro também é o, por exemplo, com uma única vírgula. O 14. Regência verbal. Aqui, cuidado, pessoal. Cuidado. Eu coloquei exatamente os verbos que a UFPR gosta. Influenciar. Impactar. Corroborar. Implicar. E o? Lembrar. São os verbos que a nossa banca ama de paixão. Então, assim. Influenciar é um verbo transitivo direto. Então, influenciava o quê? A. A já ficou errada. Não é na. O quê? Então, a A ficou errada, porque tem que ser um Azinho aqui. Na B. Impactaram o quê? O atendimento. É o nosso gabarito, pessoal. Mas, na letra C, que é aqui que o povo adora usar. Gente, corroborar. Corrobora. Significa confirmar. Confirmar. Corroborar é confirmar. Por isso, corroborar. Até vou pôr aqui. Corroborar significa confirmar. Eu confirmo. Eu não confirmo com o horário. Eu não confirmo com o diagnóstico. Eu confirmo o diagnóstico. Eu confirmo o horário. Então, corroborar, por favor. Não tem como. É transitivo direto também. O máximo que tem é o artigo. Então, o ponto de vista dos candidatos ao MEN, confirma. Tira o com. Confirma o dos professores. Exceder o limite de velocidade, o implica não tem nem. Implica multas. Implica multas. E não em multas. Agora, o implicar até aceita o com. A professora Helena sempre implica com os alunos. E tanto o verbo lembrar quanto o verbo esquecer. Aí, se eu tirar o Czinho, ela fica certa. Lembre que eu te amo. Lembre que eu te amo. Agora, se eu devolver o Czinho, que é o teu nome, aqui eu brinco que é a dupla PP. Aí, eu tenho que colocar a preposição D. Lembre-se D. Lembre-se D. Quem lembra, lembra algo. Quem se lembra, se lembra D. Então, lembre-se D disso. É o D mais isso. Isso aqui está certo. Então, cuidado. Influenciar não tem em. O corroborar não tem com. O íntimo é pronome dupla PP. Se tiver... Questão 15, boa. Eu quero o cidadão alega. O cidadão alega. Alega o quê? Alega o quê? Se é o quê? O rapaz recebeu o estando de convite. Viajar para o além é trazer muitas informações sobre o local. Porém, o cidadão alega o quê? Não poder trazer o quê? Não poder trazer, ó. Trazer. Trazer o quê? É verbo transitivo direto. Então, onde tiver o quê, já dá para tirar. Já dá para tirar. Vou tirar essa, que tem quê. E vou tirar a sete, que também tem o quê. Porque se é verbo transitivo direto, eu preciso de objeto direto. O A ou os as, como são as informações, vai ter que ser o as, né? Então, a 1 e a 7 eu já tirei de pronto. A 1 e a 7 eu já tirei. Então, onde tiver 1, não vai dar. Ok, não vai dar. Onde tiver 7 também não dá. E onde tiver 7 também não dá. Muito bem. Agora, vamos para a 2. Eu não posso trazer o quê? Isso. Isso é o nosso famoso objeto direto. Então, a 2 está certa. Olha como é fácil fazer essa questão, ó. Aqui não tem a 2. Então, fechamos com a letra B de dado, né? Mas vamos voltar para ver para o que é a B. 2, 5 e 6. Aqui na 3, até tem o LAS, que é o objeto direto. Aqui também tem o LAS, que é o objeto direto. Aqui eu tenho o LAS, que é o objeto direto. E aqui eu tenho o LAS, que é o objeto direto, né? E por que a 3 não deu certo? O poder, ou antes. Eu tenho um atrativo que eu não. Ou para o nome ficar bem pertinho do atrativo, ou bem longe. Ou bem pertinho, ou bem longe. Então, ou antes aqui, né? Não AS poder trazer. Ou bem pertinho, ou bem aqui longe. Depois eu trazer. Mas, como eu vi aqui no meio, então a 3 está errada. No meio não pode. Na 4, a mesma coisa. O AS está no meio. Não pode. Opa! Ou pertinho do não, ou bem longe. Ficou bem longe. Então, a 5 está certa. E aqui na 6 ficou bem pertinho, ó. Legal? Então, às vezes a gente sabe uma. Aqui, se eu soubesse o quê, eu trago, né? Eu pego o verbo. Posso pegar aqui o último verbo. Trazer. Não poder trazer. Eu trago o quê? Eu já... Ó, já tiro. Tirei a 1. Ok? Tenho ali aqui na 7. Já tirei. O não é atrativo. Mas com dois verbos pode ficar bem pertinho ou bem longe. Este aqui ficou no meio. 5 e 6. Muito bem. Eu espero que vocês tenham gabaritado. Eu espero que vocês tenham gabaritado aí, né? É. O nosso simulado. Dúvidas pode mandar para o meu WhatsApp, que eu vou auxiliando vocês aí. Ok? Muito obrigada pelo carinho. Sucesso a todos. E se precisarem de algo, contem comigo. Beijos. E se precisarem de algo, contem com o meu WhatsApp, contem com o meu WhatsApp, contem com o 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 WhatsApp, contem